Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o momento pelo qual atravessa o nosso país, obras artísticas sendo censuradas, pessoas chicoteadas, enfim, negros e homossexuais apanhando nas ruas, fake news. E para debater todos esses temas, recebemos aqui o cartunista Valmiro Orlandelli, desenhista, cartunista, premiadíssimo aí, conhecido em todo o país, e também o jornalista Fabrício Carareto, ele que é editor-chefe do site DL News. Agradeço aos dois pela participação. Começar com Orlandelli, tivemos aí recentemente o prefeito do Rio de Janeiro mandando recolher um gibi por causa de um desenho de dois garotos, dois homens aí se beijando. Orlandelli, você como um dos principais desenhistas aí do país, como é que você viu essa situação, recebeu isso? Parece que a gente está voltando ao passado, né? Porque na verdade o argumento dele inclusive era que era algo pornográfico, né? Tipo assim, coloca num sapo preto, proíbe. E aí você vai ver a imagem, são dois, né? Um casal se beijando, só que é um casal homoafetivo, são dois homens se beijando. Essa revista nem é recente, na verdade, ela saiu em 2010, entendeu? Ela já foi comercializada, já. É que hoje a gente está naquele momento que parece que aparece alguma coisa, vira um escândalo, né? Mas se a gente já entende que homofobia já é considerado crime, já. E ali não tinha nada, não tinha nenhuma cena explícita, eu estava todo mundo vestido. Não é uma pornografia explícita, né? Não tem lógica, né? Porque aí a gente acompanha o debate na internet, aí você vê que tem os apoiadores do prefeito, né? E o argumento deles é não, mas tem que as crianças, ele pediu para recolher, ele pediu para aplicar a lei, não, mas não é, não tem pornografia ali. Tanto que o Supremo já decidiu, derrubou aí. Infelizmente, mais uma vez, a cultura mesmo que sendo usada aí para, como se estivesse querendo invadir a cabeça da juventude, que isso aí não é recente. Lá atrás a gente já teve isso também, né? Em Estados Unidos, aquele livro, Sedução dos Inocentes, né? Que aí difundiu naquele código de ética, começou um pouco aquilo ali também. E agora está, mais uma vez, isso, né? Essa querer um conservadorismo extremo, né? De querendo, fala que não existe preconceito, mas eu não posso, eu não tenho preconceito, mas não faço na minha frente, não apareço. É sempre o mais, não sou racista mais. Não sou racista mais. O que é que a criança, né? Hoje em dia, aliás, esses pais estão mal informados, né? Porque se você entrar no Cartoon Network, você pega a hora de aventura, a Marceline já ficou com a Jujuba já, as crianças estão super de boa com isso, né? O Stephen Universo já teve um casamento homossexual lá também. Então, tem várias coisas acontecendo. Os filhos dessas caras, dessas pessoas extremamente conservadoras, eles já são melhores nessa questão. Não é uma coisa que arde dentro deles. Arde no peito desse conservadorismo, né? Que está querendo controlar algumas coisas que não tem. Você tem que evoluir, né? Você tem que... A gente já estamos em outro momento já, a gente tem que entender isso também. E a Constituição proíbe qualquer tipo de censura, né, Fabrício? Como é que você está vendo essa situação aí? Pois é, Gama. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com um grande amigo, um grande jornalista. E o Orlandelli aí, que é nosso parceiro também lá no DL News, mas a gente é parceiro já de longa data, no Dia da Região. Então, um grande cartunista, uma grande pessoa acima de tudo. Bom, o que me preocupa nessa história toda é... Claro, são vários componentes, né? Mas eu começo, sobretudo, a gente tem essa onda conservadora que a gente pode ver com a questão do Crivella, que é defente, que é evangélico, ele leva ao extremo. Então, eu diria que eu nem me surpreenderia com o posicionamento dele. Me surpreendo ele movendo a máquina do Estado, né, pra atender, no caso, um pedido, né? Foram os fiscais pra fazer o recolhimento do material. Mas o que me assusta, me assustou nesse processo todo foi até o posicionamento do presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que endossou. Então, uma coisa é ele jogar pra plateia dele, ele jogar pro público dele, no caso, o prefeito do Rio de Janeiro, né, o Crivella, ele fazer esse trabalho de politicagem, ou então, de acordo com as crenças pessoais dele, que é absurdo, ele não é... ele tá ali pra representar a população como um todo, ele não tá ali pra representar o segmento, né? Então, mas não me surpreenderia essa atitude treslocada dele, mas o que me surpreendeu foi a justiça atender esse pedido. Isso que, na verdade, eu fiquei pasmo, porque a partir do momento que um desembargador, que um presidente de um TJ, do Tribunal de Justiça, que é mais alta instância lá no Rio de Janeiro, é... corrobora com isso, né? Com uma censura, né? Com uma censura, a gente fica preocupado em falar, mas como assim? Alguém que deveria defender seis, né? Defender... E ali tem, como o Anandela disse, fizeram uma confusão, né, de falar que um casal homoafetivo, aquilo lá era uma pornografia. Como uma pornografia? Eu acho que em qualquer novela que seja, você vê cenas muito mais quentes do que dois rapazes se beijando. E um desenho, né? E um desenho. E é um beijo, e não tem nada, dois rapazes vestidos. E você, a partir daí, você falar que aquilo é uma pornografia endossada pela justiça, ainda bem que nós temos a própria Raquel Dodd, entrou no STF, nós tivemos o posicionamento do Dias Toffoli, que é o presidente, também tivemos o Gilmar Mendes, que atendeu também o pedido da própria Bienal, pra que não fosse, né, que aquilo era censura, que aquilo era o diabo. Tivemos Celso de Melo também numa manifestação. Então, ainda bem que temos o STF, ainda bem que temos o Supremo, que tá atento a essas questões. Mas nessa história toda, confesso que o que mais me deixou impressionado foi o posicionamento da justiça que, em certo momento, endossou uma censura. E no próprio recurso da prefeitura, eles usaram de fake news, porque eles anexaram fotos de um outro livro, que não é voltado a crianças, que não tava à venda na Bienal e, enfim... E fizeram, e colocaram. Então, é um absurdo. Toda essa questão, né, a gente vai falar de outros assuntos, né, de falar dessa polarização que tá acontecendo, e é sempre perigoso, porque a gente tá vendo aí vários atos pró-censura sobre a pretensa, né, vamos colocar assim, sobre a pretensa justificativa, defender a família tradicional, os costumes, tal, tal, que totalmente pretensamente isso. Mas esse caso da justiça, né, se posicionando, foi a coisa que deixou mais assustado nesse processo todo. E a gente teve um caso de censura também, no caso aí, autocensura, lá na Câmara do Rio Grande do Sul, né, Orlandério? Foi suspensa a exposição O Riso, o riso é o risco, independência em risco, desenhos de humor, que a própria Câmara, depois de autorizar, tirou a... Se eu não me engano, a exposição ficou um dia, não sei se iniciou a completar um dia. E o argumento, acho que era isso, porque falava do presidente, né? Falava, são charges críticas ao presidente, coisas que a gente sempre viu em todos os valores, né? A natureza da charge, a palavra charge é ataque, né, é crítica. O resto é propaganda. Se você tem um governo, você tá aqui justamente pra ser o... Né, aquela pessoa que analisa e consegue ver nas entrelinhas algumas coisas que não são coerentes, você joga isso, né? Você publica isso, você dá a sua opinião sobre isso. Então, a charge, ela tem, por natureza, esse olhar mais crítico. Ela tem que ser assim, ela deve ser assim. Ah, porque hoje a gente vê muito... Estão torcendo contra, né? A questão de torcer contra, se torcer contra é fechar os olhos pras coisas que a gente vê que não concorda, isso não é nem torcer, isso é ser iludido, né? Então é mais um, né? Mais um exemplo. E partindo da Câmara, o que assusta é... Não é alguém pedir, o que assusta é conseguir a solicitação. Então, teve também uma... Isso já foi, faz um ano ou dois, tinha um quadrinho que se chama Castanha do Pará, que a capa dele era um menino urubu e um policial correndo atrás, assim, né? Ele era da feira, assim, uma coisa muito cultural daquele espaço ali. E fizeram retirar aquela imagem, retiraram aquela imagem da exposição porque falaram que estava deneguindo a imagem da polícia. E não, na verdade, ele estava representando uma situação que acontece, né? Os meninos de rua, né? Correm atrás, tudo. Era algo muito tranquilo. Esse livro, inclusive, ele ganhou o Jabuti, sabe? Mas essa coisa de você... As pessoas acharem um absurdo, ok, agora você ter o apoio, né? De uma instituição que realmente vai lá e retira aquilo, como o Fabrício comentou bem, isso assusta mais. É porque você está tendo o respaldo do... Porque hoje é um gibi, amanhã pode ser um jornal... Qualquer coisa, né? Uma emissora sendo censurada... Pelo simples fato de fazer alguma crítica, né? Eu vou até lembrar, eu esqueci o nome até do humorista. Mas é que o humorista, ele é famoso, ele fez muito em cima de uma... Uma versão que ele fazia da Dilma. Ah, sim, eu esqueci o nome dele. É o que faz a Dilma. A Dilma, né? E ele sempre fez uma Dilma muito desbocada. E até o pessoal, na época, reclamava que às vezes fazia falar um palavrão, que era um pouco desrespeitoso. Mas ele fez, né? Durante muito tempo ganhou... Uma paródia. Uma paródia. E é sempre aquele negócio. Se você não gosta, você não assiste. E ele, recentemente, ele foi fazer um show... Não lembro, olha tudo. Em Belo Horizonte. Acho que foi em Belo Horizonte. E lá ele foi hostilizado porque ele começou a fazer críticas... E violentamente, né? Violentamente. Ao presidente Bolsonaro. Ou seja, ele conseguiu, fez toda uma carreira em cima de críticas em cima da Dilma. A Dilma, o PT. E fazendo graça, e fazendo pilha, era ilegal. Agora, a partir do momento que ele... O que surpreende, as pessoas não sabem que é um... Você não gosta do estilo, você não acha que o legal não vai. Agora, ir lá pra hostilizar um artista que tá fazendo a sua arte, você pode gostar ou não. É, isso é totalmente democrático. Agora, você ir num show de uma pessoa e consumir pra você fazer, e hostilizar, e xingar, e até ameaçarem de agressão, porque ele fez uma crítica, uma sátira. Quem seja, nesse caso era o Bolsonaro, mas quem quer que seja, qualquer político, qualquer... Então, isso é um absurdo. Então, isso preocupa demais, porque daqui a pouco você tá proibido de fazer qualquer tipo de crítica, né? Como disse o Irlander, né? Porque tá torcendo contra. Não. Isso é natural. Isso é tanto da parte de chars, de artes, o próprio jornalismo. Você tem colunistas, você tem opinião. Mas aí, a partir do momento que você começa a hostilizar com ameaças, tal, alguma coisa tá bem errada no país. E a gente teve o caso também aqui em São Paulo, né? O governador João Dória mandou recolher cartilhas escolares, porque teria uma menção aí, ideologia de gênero. Mas no caso do Dória, eu acho que ele já vai naquela questão do público conservador que pode gerar votos. Você tem isso também. A gente não pode deixar de levar em conta que se tem uma onda conservadora, o próprio Crivella também não descarto isso também, não. Se você joga pra uma polêmica, então você sabe que vai ter um grupo que só o fato de você ter essa opinião, não interessa o que você faz com o resto da política. Você já tem aquele cara como se um cara que vai votar em você o resto da vida. O Dória, ele fica muito... tem hora que parece que ele criticou algumas coisas e depois ele faz a pronta uma dessas. Então parece que ele fica jogando os dois lados, né? Não tem uma postura que... ele é extremamente conservador. Mas quando ele usa a máquina, mais uma vez, ele vai lá e recolhe. E aí o argumento é esse de não cabe. Mas não cabe. Qual que é que não cabe? Não cabe falar que essas pessoas existem? Não cabe falar que existem pessoas que são homossexuais? Essa discussão não pode ser feita, entendeu? A gente não pode discutir isso, porque a partir do momento que você tira isso do ambiente de discussão, você está querendo simplesmente esconder essas pessoas aí. Então eu não entendo esse argumento, sabe? Não entendo esse argumento de querer... Não, eles não podem ver isso, sabe? Não pode. Isso aí é uma coisa que realmente não entra na cabeça. E tem essa questão que você fala, da questão política, e novamente a máquina. Quem está decidindo? Normalmente esses materiais são feitos, né? Esses materiais são elaborados por uma equipe pedagógica, de técnico, professores, docentes, sabe? É um grupo, né? Existe um grupo técnico que elabora e acha que aquilo lá é apropriado para aquela idade você tratar certos temas. Aí por uma questão política, né? Aí vem o governador, não, eu não quero. Eu acho isso ruim. Convicções pessoais. Ah, as crianças não podem ser... Com base em quê? Com base em quê? Nós temos... Volto a falar, você tem todo um corpo técnico, você tem pessoas da educação que elaboram aquele material sabendo. Então, chega que seja governador, que seja qualquer político, e acha que aquilo, porque nas convicções dele, qual que é a convicção dele? Não é convicção. Ele representa o Estado. O Estado é muito maior do que uma pessoa. O Estado não é o governador. O Estado... O Estado não sou eu, né? Exato, não é? O Estado é o Luiz XV, né? L'estat-se-moar. Sem-moar. Não, não é. O Estado, ele é muito maior. Então, não pode uma convicção pessoal atropelar... A gente está falando desse caso específico, mas qualquer outro caso, né? Qualquer outro caso. Isso não pode ocorrer. E isso também, mais uma vez, a gente vê a política sendo utilizada aí, como disse o Randelli, com interesses, né? Para agradar uma parcela do seu eleitorado. Para fazer. Então, isso é... Em 2009 teve aquele... O Serra, ele recolheu aquele livro 10 na linha, um na... Um livro que era quadrinho, mas era sobre futebol. Linguagem futebolística. Ele é palavrão para caramba o livro. O livro não era infantil. É que tem isso também. As pessoas ainda acham que quadrinho é coisa infantil. Tem desenho, mas é para criança. Não é, né? Tem... Não só, né? Como qualquer arte, literatura, cinema, você tem as suas faixas etárias ali. Na época, alguém, alguma mãe, viu o palavrão, né? Porque é um livro sobre futebol e era o ambiente, né? A cultura futebolística. E jamais aquele livro foi feito para criança. Ele não era aquilo. Mas recolheu tudo. Ele foi... Era um livro que tinha sido comprado pela... Naqueles programas de governo, sabe? Sim. De... E aí ele mandou recolher tudo. Extremo mau gosto. Mas em momento algum foi questionado. Não, na verdade, esse livro não é para criança. Não, é extremo mau gosto. O que é extremo mau gosto, caramba? Né? O livro aqui não era para... Aí, parece que os professores indicaram o livro errado também. Essa foi a grande polêmica. Mas erro foi o cara que simplesmente viu o desenho, o desenho e o criança. Tó. Né? O cara tem que saber o que ele está dando para criança. Saber o que está dando, exatamente. Falar de um... Mudar um pouquinho de assunto. Falar de uma situação. Claro que tudo está entrelaçado, mas acho que uma das coisas mais horrorosas que eu vi nos últimos tempos, que é aquele negro, aquele rapaz, menino, que foi pego furtando uma barra de chocolate e torturado por 40 minutos. Essa intolerância, será que esse discurso de ódio pregado por alguns tem colaborado para esses casos? Olha, eu acho que, infelizmente, a partir do momento que você tem aquela... Acho que tem duas frases aí que são expressões muito preocupantes. É aquela questão do direitos humanos para... Humanos direitos. Humanos direitos. Então, essa já é uma expressão... Só incluir aqui também, a gente teve um caso hoje em São Paulo também, dois homossexuais que estavam no ônibus, foram expulsos pelo motorista, espancados pelo... Espancado. Mas voltando, essa questão dos direitos humanos que está sendo colocada, todos têm direito a ser tratados de forma indigna e quanto humanos. Por mais que a pessoa possa ter cometido crime ou não, essa é uma questão. e a questão também das apologias à questão da tortura ou mesmo falando, né, bandido bom é bandido morto. Então, tudo isso cria um clima de intolerância muito grande que, às vezes, ele não é percebido, as pessoas endossam isso, mas ela acaba extrapolando, especialmente nas periferias da vida, nas periferias. Então, eu tenho certeza que muita gente, porque ele furtou um chocolate, eu tenho certeza que muita gente achou correta a atitude. O cara ia ser chicoteado, pelado com fio, né? Aí, ah, mas ele era usuário de crack, então era bandido. É muito pelo contrário, ele é uma vítima, né? É uma vítima, muito mais do que você... Ele fez aquilo porque ele é um usuário, ele está à margem da sociedade, você tem que reinserir essa pessoa, você não tem que excluí-la. Então, o que a gente vê são... E muito menos trancar num quarto e ficar chicoteando o rapaz. E as pessoas, dentro desse negócio do, ah, ele não é humano direito, ou ele era um bandido, fez coisa errada, é pra aprender, né? Nós tivemos o caso também do rapaz lá do vacilão, né? Que foi tatuagem. Tatuagem. e o que assusta é grande parcela da sociedade aí, grande parcela dos chamados cidadãos de bem, pegarem e endossarem atitudes como essa. E é assustador, né? A gente vê que isso está acontecendo, e acredito que é muito por você estar suscitando esse discurso do ódio. Talvez em outra situação não acontecesse. E se esse discurso de ódio continuar, acho que outras situações como essa, ou até piores, vão acontecer. É aquela coisa de que solução simples pra problemas complexos, né? Tem que ser muito fácil falar assim, não, mas o cara fez errado, ele está certo o que ele fez, porque é o argumento desse, ué, está certo, ele roubar então? Está certo, roubar. Não está certo. Não está certo. Mas pra isso a gente tem leis, né? Por isso que tem leis, por isso que pra aquele assunto lá, você tem lá, opa, desculpa, cai na... Tem as coisas que dentro da lei que podem ser feitas. Exatamente. E a gente também não pode nunca deixar de lembrar que se fosse um, sei lá, alguém de uma classe mais alta que tivesse frutado no chocolate, eu duvido que ele teria esse chocoteado. É, entendeu? Porque a gente também vê várias coisas, né? Tem gente, lembro, teve um caso, né, que o rapaz tocou fogo no índio, na rua, e foi pra justiça, tudo, e hoje está até liberado, assim. Então, é essa vontade de extravasar, né, de querer botar pra fora esse ódio tudo aí, mas ele vai pegar no mais fraco mesmo, naquele que é mais vítima, né? Porque aí vem aquele discurso, né, tá com dó, leva pra casa. Exato. Não é isso, cara, não é isso. É simplesmente não ignorar que existe um problema anterior ao roubo do chocolate na história, sabe? Sem dúvida. Esse menino, ele é craque, acho que o pai é alcoólico, ele saiu meio perdido. Isso, ele vive na rua desde os 14, 15 anos, quer dizer, o que você pode esperar? Você tem aqui... Não é ignorar que existe uma... E não se combate barbárie com barbárie, né? Barbárie se combate com civilidade. E nesse caso, nem vai ser processado, é o chamado crime famélico, né? A pessoa vai lá, está passando fome, nem tem processo no caso desse, e acaba sendo liberado. E olha o que que o... E o chocante é que são dois negros, né, os seguranças, dois negros chicoteando um outro negro, né? Teve um caso também recente que o segurança segurou, o rapaz chegou a matar ele. Sim. É isso. A mãe falou, para, você vai machucar ele. Na verdade, no supermercado. É, no supermercado, exato. Então, essa coisa, essa autorização, né, de eu poder usar uma força além, né? Porque não, porque parece que meio que está liberado, mas parece, não, a gente está certo, a gente tem que combater com força esses criminosos. Só que a força, pô, mas o rapaz, se não me engano, ele tinha até alguns problemas, né? Problema mental, né? Matou o cara, velho. Precisava de fazer isso, precisava chegar nesse ponto. Precisava. E ele nem tinha feito nada, se não me engano. Não tinha feito nada. Ele tinha feito nada. Pelo que eu me lembro, simplesmente teve um surto ali, né? Ele teve um surto ali, né? O cara quis mostrar a força dele ali, né, de controle. Errou, né? Porque não tem controle nenhum, porque matou o cara. Exatamente. Então, são coisas que acho que a gente tem que olhar e aprender e não ignorar, sabe? Não ignorar. Porque muita gente, é o que você falou, acaba concordando, né? Se tivesse na igreja, não tinha acontecido nada. É outro argumento que a gente escuta muito. Se tivesse fazendo coisa direita... Se tivesse fazendo coisa direita... Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ataques constantes a jornalistas, principalmente o Fabrício, jornalista, a gente vê a presidência, ministro, seus seguidores. Qualquer pergunta, ele responde com violência, com brutalidade. Quando não gosta de uma reportagem, já a gente chama de fake news. Como é que, no meio do jornalismo profissional, isso está sendo encarado? Bom, eu trabalho há mais de 20 anos como jornalista, né? Dou aula também na faculdade. E eu falo sem medo de errar que eu nunca vi um momento tão ruim para a nossa profissão. Eu falo de credibilidade junto à opinião pública. Por conta do quê? Justamente por conta do que tem ocorrido em relação às chamadas fake news. Começa daí. Eu acho que o grande mal a ser combatido por um jornalista hoje é a fake news. Porque ela desinforma, ela tem um motivo perverso. A gente comentava o que era fake news se a gente fosse falar na década de 60, na década de 50. É uma fofoca, alguém que comenta alguma coisa, maldosa, e fica restrito. Hoje com as redes sociais, elas acabam se espalhando de forma vertiginosa, né? WhatsApp, né? WhatsApp. Especialmente o WhatsApp. E aí o que acontece? As pessoas, elas têm... Existem estudos, tal, que chamam o tal do viés de confirmação. Então, ela vê uma notícia, ela pode até achar, será que essa notícia é verdadeira ou não? Mas como ela concorda com o conteúdo, ela gosta daquele conteúdo, ela acaba compartilhando. Porque aquilo vem ao encontro da visão de mundo que ela tem. Então, o tal do viés de confirmação ajudou muito a disseminar as fake news. É a pós-verdade, né? É a pós-verdade. Isso, por outro lado, quando um jornalista se mostra, que é o nosso trabalho, né? De mostrar, pelo menos, não sei se falar da verdade ou pelo menos mostrar as versões, as coisas corretas do fato, o jornalista é desacreditado, né? Então, as pessoas passaram por um momento que elas dão muito mais valor às notícias falsas do que o trabalho do jornalista. Isso a gente vê a perseguição. Então, a gente vê veículos de comunicação que têm uma postura crítica como tiveram no passado, como tiveram no PT, como tiveram com o FHC, como tiveram com a mesma postura, só que hoje eles são demonizados. Porque existe esse viés de confirmação das pessoas que querem acreditar nessas notícias falsas e acham que o trabalho jornalístico é só para desacreditar o atual presidente e vamos ser sinceros, o Bolsonaro ele contribui demais com isso. Ele contribui demais. A forma como ele age de colocar, já atacou o valor econômico, já atacou a Folha, já atacou a Globo. A ponto de falarem que a Globo é comunista. É comunista, exato. Eu vi até uma fake news, obviamente, eu não clico, mas veio um suposto vídeo no YouTube para falar que existia um acordo da Globo para livrar o Lula e colocar o comunismo. É uma coisa que é tão absurda por si só, mas o que é mais absurdo é que as pessoas acreditam nisso. É absurdo quando você olha e você vê o tanto de curtir que tem aqui. Exato, as pessoas acreditam nisso. A gente pode falar da Lava Jato. O PT foi desmantelado com razão, porque teve muito EPO, teve corrupção, mas a cobertura que uma Globo deu para a questão da Lava Jato, até para o desmonte, para mostrar as coisas que levaram, a gente viu um trabalho muito forte. Agora a Globo, sei lá, deu um clique, ela agora virou petista. Isso. Sabe? Então, ela fez um trabalho jornalisticamente ali com vazamentos, informando em relação à Lava Jato, que ajudou até no impeachment da Dilma. Sim. Agora, de repente, eles são contra. Então, acho que a Globo é um sistema subversivo, ele é contra o poder, quem está no poder foi contra. Se há governo, o governo foi contra. Então, a Globo virou agora, todo mundo estiver no governo, era um elemento subversivo. Então, é um absurdo pensar dessa maneira. E a gente tem visto como os jornalistas têm sido desacreditados. Então, por mais que você faça o seu trabalho, por mais correto, que talvez há 15 anos as pessoas davam crédito, hoje, ah não, mas eu vi no WhatsApp que não é bem assim. Eu recebi, eu vi um negócio no Facebook que não é assim. Então, a gente está numa crise muito grande do jornalista. O jornalista hoje está muito desacreditado, muito desacreditado na nossa profissão enquanto jornalista. E a gente tem que combater de alguma maneira. Como? Tentando trazer a verdade e não se intimidar, de forma alguma se intimidar. É, porque essa coisa é da conspiração, né? O cara coloca um veículo de comunicação, você tem profissionais ali experientes, que trabalham, que tem todo o respaldo, ele coloca num patamar de igualdade com a notícia que chegou no WhatsApp, sem fonte, sem nada. Já escutei, falei assim, é a palavra da Folha contra o do outro ali. Que outro quem, né? Na verdade, você recebeu uma imagenzinha, você nem sabe quem que fez. Folha, vou citar a Folha, que tem sido um dos mais atacados, pô, é um veículo de 100 anos, né? Que tem uma história, você tem centenas de jornalistas ali contratados, que trabalham na apuração de fato, checagem de fato, checagem de fato, ouvindo as pessoas. É, você assina a matéria, você tem como, você tem que responder por aquilo, então só isso já deixa a imprensa, né? Zilhões na vantagem de você pegar uma notícia que você nem sabe de onde veio, né? E tem se falado tanto em fake news que muitas vezes fala fake news, não uma notícia falsa, mas simplesmente você não gostou daquilo. agora virou. Ah, é fake news. Porque a fake news, na verdade, assim, é a tal da notícia falsa que vem, né? Com alguma mentira agora, inverteram. Então, se é uma notícia que a autoridade não gosta, ela classifica de fake news. Ah não, mas isso é fake news. Não, é verdade, como disse, o jornalista assina, o jornal, ele tem CNPJ, tem tudo ali, tem tudo provado. Se ele tá fazendo alguma coisa, errado, se aquilo é uma mentira, você tem. Você pode processar a indenização, então, não, você é fake news. Então, eles utilizaram esse termo que é justamente um termo que é muito utilizado por nós jornalistas pra classificar notícias falsas pra agora falar que o nosso trabalho é fake news. Exatamente. Pra tentar nos desacreditar. Então, é uma situação bastante complexa, bastante, que precisa, eu não sei até quando, eu acredito até que houve algumas mudanças até nas redes sociais. O próprio Facebook, se eu falar de dois anos pra hoje, o que eu recebo de fake news hoje na rede social é bem menor do que eu recebia, né? O próprio WhatsApp, ele estringiu bastante o compartilhamento de grupos, tal, pra tentar fechar esse ciclo, mas ele continua ainda. Como disse, é o ovo da serpente e ainda continua ali pra ser chocado. Legal, gente. Infelizmente, estamos chegando no final, o tempo é curto, a gente queria que vocês citassem também até as ofensas internacionais do Bolsonaro, ofendendo a ex-presidente do Chile, hoje alta comissariado da ONU pra direitos humanos, a mulher do presidente francês. O Bolsonaro, como diplomata, ele é... É uma infugédia. Ele conseguiu brigar com todo mundo, né, cara? Inclusive, hoje, depois, a gente pode até divulgar aí, saiu um vídeo de um bastidor do G7, dos presidentes lá do G7 conversando entre si sobre os absurdos do Bolsonaro, né? É, são coisas indefensáveis, né? Tem coisa da mulher do Macron lá. Fala, kkk, não humilha não, cara. Chamar a mulher de feia. Chamar a mulher de feia. a gente piora que todo o grupo que está próximo dele, o outro vai lá e apoia, né? Apoia, nossa. O ministro de turismo falou que ia dar um gogó no Macron dele, aí você viu que é o Gracie lá. O Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes. Um discurso para empresários, cara. Ainda pediu desculpa depois, mas não, aí é o que a gente fala, né? Aquele argumento raso, muito rasinho, tipo assim, ué, mas ela é bonita? De verdade, eu nem acho ela feia, né? Acho ela bonita, de verdade. Não importa, o que importa? Se ela é feia ou bonita? É assim, é irrelevante, é o que a gente está falando, é irrelevante. Como que a gente tem que parar para ficar discutindo sobre isso, né, cara? Como a gente tem que parar para ficar comentando se o presidente está certo ou não de ficar falando que a mulher do presidente da França é feia ou não? Olha o absurdo, né? Então são questões que a gente vai vendo a imagem que vai ficar passando passada do Brasil, de quem está, dos governantes do Brasil, assim, é uma imagem de pessoas, assim, imaturas, né? Pessoas imaturas que tudo é, você falou, se falou mal de mim é mentira, é fake news, ah, o outro lá ele só quer não sei o que, fica sempre um complô, são discussões muito rasas que a gente fica, você fica até meio sem palavras, mas como é isso? É tão indefensável o que ele falou? Como é que o seu dinheiro chega a gerar discussão? O menino tinha que pedir desculpa, é o contrário, ele exigiu desculpa. Ele exigiu desculpa. Para receber dinheiro. Para receber dinheiro, né? Está certo, gente. Fabrício, só para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do teu novo projeto, o site DL News, para quem não conhece, um novo site jornalístico, né? Está o Fabrício aí apostando no empreendedorismo. É, pois é, a gente está com o DL News.com.br, a gente está fazendo, eu acho que é o momento, por exemplo, para nós jornalistas, que eu sempre falo, a internet, ela dificultou algumas coisas, mas ela favoreceu muitas outras, né? Uma delas é para o próprio jornalista poder empreender, trazer notícias, antes você teria que estar vinculado a um grande veículo de comunicação, ter uma concessão, isso que para jornalista acaba sendo inviável. Então, a internet, ela permite que nós jornalistas toquemos um negócio. Então, a gente tem aí um admirável mundo novo dentro da internet. A gente tem a questão da agilidade, mas não só isso, você pode ser multimídia, você tem as mesmas redes que são utilizadas muitas vezes para as fake news, você pode utilizar também para disseminar conteúdo bom, Conteúdo aí que traga a verdade, com as versões e tal. Então, é um projeto que a gente está apostando, basicamente aí só na internet, com conteúdo gratuito. Então, faça um convite aí também para o pessoal visitar. E o Orlandelli aqui, nosso companheiro, também está lá com as suas charges semanais, também trazendo um pouco aí de humor e de crítica também, que é muito importante. Não existe jornalismo e não existe jornalismo a favor, né? Em cima de tudo. Valeu, Fabrício. Valeu, Orlandelli. O Orlandelli está aí, apresentou a gente com alguns desenhos. Mas, além do DL News, quando você está aqui, que você está atuando, tem os seus projetos, né? Meus projetos principais hoje em dia são histórias em quadrinhos. Eu tenho me envolvido bastante com a produção de álbum. O mais recente agora vai ser Os Olhos de Bartô, que é um álbum que deve ficar pronto até o final do ano. Inclusive, ele ganhou o edital do Proac, fechando, e eu também estou com a continuação do Mundo de Ang. que é um projeto que a gente está... Já é antigo, ele saiu em 2015, mais ou menos, mas agora a gente vai fazer o volume 2. Inclusive, ele estava com um projeto do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, mas já deu muito certo, já é a primeira vez que eu testei a plataforma e foi... Felizmente, a gente conseguiu bater todas as metas lá e o livro vai sair no final do ano também, provavelmente lá na Comic Con, que eu devo estar lá todos os dias também. Legal. Parabéns, Orlandelli. Para quem não sabe, o Orlandelli também foi convidado pelo Maurício de Souza para reescrever uma versão do Chico Bento. Muito bom. Valeu, Fabrício Carareto. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X a Questão. Se você quiser rever esse programa, ele estará no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto